Fala galera! Oi pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal e se você está caindo de paraquedas aqui, não esqueça de se inscrever. E o vídeo de hoje será os atores de chocolate com pimenta que mais mudaram. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 até a próxima tchau